Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Dudu, seja bem vindo a mais um vídeo de Clash of Clans Vou mostrar pra vocês o resultado do meu layout, né, que eu não tomo 100%, certo? Mas meus ataques estão um pouco ruins no CC4, galera Lembrando que eu não estou full ainda no CC4 Por que que você não coloca ali logo as defesas que faltam e o posto da guarda? Porque eu esqueci Triste, né? Porque senão eu ia colocar algum acampamento aqui fora Provavelmente o posto da guarda vai vir aqui E eu vou colocar esse negócio aqui pra fora Provavelmente aqui, ou até aqui assim, né, dá de graça pro pessoal isso daqui Ou, melhor cenário ainda seria colocar essa torre mais pra cá E realmente deixar aqui, ó E colocar o posto da guarda aqui assim E deixar esse território aqui pra induzir, né, o pessoal a colocar as arqueiras ali, certo? A vir aqui, né? Por que que eu estou falando assim e falando isso? Bom, como falta 3 horas aqui, eu vou mostrar alguns registros pra vocês, tá bom? Do que eu tenho feito ultimamente, certo? Bom, deixa eu só dar uma olhada rapidão aqui, cara Porque aconteceu alguma coisa aqui na minha vila Tô com 70 aqui Ah, eu acho que era essa mina de ouro mesmo que eu ia Que eu ia fazer o esquema aqui Ou era aqui? Não Aqui também não Deixa eu ver, deixa eu ver Não, é, tá certo Eu acho que seria alguma coisa assim As molas, talvez Não E não Beleza, então, cara Vou dar uma melhoradinha aqui Ou eu posso guardar, né? Eu acho que eu vou guardar esse lixiro aqui Porque eu sempre preciso pra dar uma pesquisada aqui, ó Nas situações, tá? Bom, galera Eu vou começar mostrando aqui pra vocês É... Né? Que nem... Eu não tomei 100%, ó Tomei 48% Mas eu vou começar com uma derrota aqui Porque foi bobeira minha, tá? Não ter feito mais estrelas, né? Que nem eu tô fazendo 61% Né? Aqui, ó Foi bem bosta Mas, cara Esse lealti que eu tô Realmente está faltando mais coisas Mas, assim, cara Eu cheguei ali Aos Mais de 1400 troféus, tá? Muito fácil Tô com 1600 ali Eu não tô formando troféu Já expliquei pra vocês O que que eu tô fazendo Né? Então, assim A maior... Eu só tenho derrota Porque eu ataco Que nem um retardado Né? Mas a maioria é vitória Aqui, ó Então... O cara fez 58% Tá? Vamos ver Como... Né? E vamos pegar aqui Os maiores replays aqui E depois eu vou mostrar Como é que eu ganhei das pessoas Tá aqui o meu layout Aqui, ó O layout básico Né? O layout impossível Supostamente Se eu não me engano Ainda acho que eu tava Reparando alguma coisa Ou consertando alguma coisa Nesse layout aqui, cara Eu não me lembro Na hora O que que eu tava fazendo Não me lembro mesmo, cara Sinto muito Aqui o cara veio Com uma... Com uma arqueirinha Aqui, ó No canto Né? Eu vou dar uma acelerada aqui Ele veio com os gigantes Né? Bem onde eu queria Aí, beleza Tomou as duas bombas Aqui, né? E entrou com o resto Olha o que acontece aqui Os gigantes Era muito gigante Entendeu? Aí ele desarmou aqui E foi direto pra cá E essa torre aqui, ó Ela não tava aqui Que é onde eu puxei ela pra cá Outra situação que talvez Vocês podem querer fazer Ou não É algo que eu já estou Pensando, né? Mas acredito que não Faria muito sentido Tá? Eu ainda não testei Acredito que eu não vou Querer testar também Que é puxar Né? E puxar justamente Aqui, ó Pra cá Tá? Puxar esse Esse Esmagador pra cá Porque daí, cara Entrou aqui E se fodeu A pessoa não vai conseguir Entrar aqui com a arqueira Tipo, jamais Entendeu? Jamais Né? Mas ainda eu não testei Eu acho que eu vou Eu Isso daqui é uma variável Sim Do layout, tá? Porque vai defender Muito bem aqui Porque o pessoal Sim, eles estão fazendo Gigantes aqui Ou até aqui mesmo Assim, ó Aí o cara vai ficar Se matando aqui Com a arqueira Com a arqueira Com a arqueira A hora que o gigante Entrou Vral Já era Esmagou As arqueiras não conseguem Passar aqui, cara Eles vão querer ficar Atacando a arqueira Aqui Mas aqui, ó Já era Vai explodir com todo mundo Aqui Se tentar colocar a arqueira Aqui, ó Já era Colocou a arqueira aqui E o cara vai se fuder Entendeu? O cara quiser colocar a arqueira Aqui O cara vai morrer Então dá Dá pra fazer aqui Dá 70 Eu vou até alterar Aqui esse layout Para os próximos vídeos Para o próximo vídeo Né? Vou deixar assim É claro Se ele vier pra cá Vai jogar aqui pra dentro Fudeu, entendeu? Tipo O cara Ele vai conseguir Destruir essa parte aqui Se ele vier aqui por cima Entendeu? Ele vai conseguir Destruir isso daqui Se ele vier com o guerreiro Com o gigante Claro que os gigantes Vão dar a volta Vão explodir na mola Um ou dois gigantes Mas aqui vai dar Um problema do caralho Se ele conseguir entrar Por aqui, né? Mas como eles só Estão entrando aqui Por baixo com o gigante Aí Ferrou Beleza? E por que que eu perdi Pra ele, cara? Porque meu ataque Foi muito bosta Entendeu? Eu tenho que mostrar Meu ataque aqui O layout Que o cara fez Né? Ah não Eu ganhei aqui, ó Porra Tô ficando louco Tô retardado aqui, ó Eu ganhei do cara aqui, ó Né? Ele fez um layout Fez esse layout aqui Que eu acho um layout Bem estranho Na verdade Né? Eu pensei em dar Tentar dar uma Uma possível volta aqui Aí Né? Pensei, ah Vou vir aqui por cima E tal Eu ia mandar Pra por aqui assim Né? Mas falei, ah Quer saber Uma Uma mancada Que eu fiz aqui, cara É que eu podia ter mandado As arqueiras Bem antes aqui Pra elas já ir Sarrando tudo aqui, né? Mandar todas as arqueiras Aqui assim, ó Prrrra Entendeu? Pra elas não se espalharem Né? Mandava todas as arqueiras Aqui, contava até 3 Aí soltava os gigantes Pelo menos elas já tinham Destruído aqui O que acontece? As arqueiras destruíram Tudo aqui, ó Elas entraram na frente, cara Aí elas começam a morrer Começa a dar uma desgraceira Aqui, cara Putz Fica muito foda, entendeu? Eu achei que ficou muito bosta Ficou muito ruim Né? Aqui Eu soltei tudo antes Mas falei, ah, cara Quero ruxar Tô testando aí Nos meus ataques de arqueiras Gigantes Entendeu? Daí dá essa merdeira aqui, ó Aí vocês podem ver O que que acontece aqui Morre todo mundo Aí ela foge E vai pra lá Não vem pra cá É um demônio O cara Podia ter guardado Uma ou duas aqui Pra jogar aqui pra fora Pra comer essa beirada aqui Mas eu ainda tô testando Tô treinando Eu não sei fazer ataque direito Jogo que nem um porra louca E foda-se Tá ligado? Aí beleza O cara não Né? Não deu 100% Né? Outro ataque aqui Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Aqui Esse cara aqui Vamos pros ataques que eu perdi Fica mais bonito Eu mostrar aí eu perdendo Tá? Claro Perdi porque meu ataque Foi lixo Entendeu? Foi lixo Foi lixo Aí aqui ó Que nem eu falei ó É Eles só tem algumas variáveis ó Eles podem entrar na minha base Aqui por baixo Que é o que acontece Na maioria dos casos ó Soltou tudo Só que aqui ó Tava consertando ó Tava consertando aqui Entendeu? Ah se tivesse o esmagador aqui ó Que que acontecesse? Eles iam dar só uma esmagada No gigante Mas as arqueiras iam explodir o esmagador Entendeu? Essas filhas da puta Dessas arqueiras iam explodir E é claro Aqui tinha a bomba Que tava consertando É por isso que o cara entrou aqui por baixo Não tem como dar desculpinha Esfarrapada nem nada A bomba tava sendo feita Aqui pra baixo Entendeu? Senão realmente tinha Explodido essas arqueiras Tá? Não tem como dizer Oh não Não teria explodido Não Teria sim As arqueiras O que vier aqui ó O que vier aqui ó Vou mostrar novamente Tá? Só que os gigantes iam ter desarmado Né? Ó Chegou aqui ó Os gigantes Desgraçados Eles iam desarmar aqui Bum Desarmou aqui Já era Porque o que aconteceu? Eles desarmaram aqui ó Entendeu? Aí aqui vai morrer tudo Já era Então Se tivesse esmagador aqui Esmagador ia morrer de qualquer jeito Então ali o cara entrou com um gigante Level 5 Arqueira level 5 também Me fudeu Já era Não tem o que fazer Se não for level 5 Confundi E meu ataque no cara aqui Foi um ataque bosta Entendeu? Vamos mostrar aqui pra vocês Opa não Esse ataque Esse aqui é o segundo que eu perdi Vamos mostrar aquele que eu perdi lá Porque assim Cara Esse layout que eu tenho ali Ele não tem como você levar 100% Porque é bot Mas se você não dá mais Você não consegue mais estrela Porque você é cotoco Eu sou cotoco Então foda-se O que aconteceu aqui em cima? É Tinha lá em cima a barraquinha do Né? A barraquinha aqui em cima aqui Se eu não me engano Eu não prestei atenção nessa barraca Aqui esse ataque Eu fui muito porra louca mesmo Eu não vi que tava construindo aqui Se não eu teria invadido por essa parte aqui Que aqui tinha um Um laser né? Tinha um Laser do demônio Mas eu pensei assim Cara Vou tentar atacar aqui por baixo Porque eu quero pegar a central Né? Eu quero pegar o centro de vila desse desgraçado Aí pensei É Vou tentar atacar aqui Né? E soltar os gigantes aqui E ver a merda que vai dar Entendeu? Só que eu demorei demais Cara Percebam que As defesas começam a atacar aqui Eu fiz uma cagada gigantesca Cara Devia ter atacado por aqui E jogado gigante Eu perdi muita arqueira aqui Aqui eu fui muito retardado Eu não coloquei o tempo certo Das arqueiras Ou até deveria ter atacado por aqui Assim Tá? Destruindo por aqui Ou ter jogado outro gigante aqui Pra escoltar aqui e tal Mas aqui Cara Eu acho que era o canal Não tinha nenhuma bomba aqui Porque senão Tinha explodido elas aqui Né? Jogava por aqui Cara Entrava por aqui Assim Eu destruia as duas Destruia aqui Ficava batendo no muro Entrava por aqui Eu pegava essa porca ali Claro Os gigantes iam morrer ali Mas Aqui eu fui burro Justamente porque Eu Taquei lá pra destruir E perdi o tempo Entendeu? Perdi Não tive timing Né? E aqui Um replay de 48% Do demônio ali Né? Que sempre vem aí O O debone Eles simplesmente atacaram Quebra-muro Ô, Gudo Então eles descobriram Como é que faz pra invadir Não Foram com quebra-muro Aqui na maldade Né? E as arqueiras invisíveis Aqui Paz, não sei o que Ó, elas vão chegar perto Se aqui fosse o esmagador Eu tinha dado dois E o esmagador Eu aqui realmente Quem eu falo Aqui vai perder o esmagador Que era mais Ó, o gigante fez um Cara, fez o serviço de tancar Eu ia perder o esmagador E Né? As outras defesas iam explodir O pessoal Então eu vou tentar Vou fazer o teste aqui Com o esmagador Vamos ver se vai dar certo Eu não tenho certeza Não sei se vai dar certo Não Por que que eu não estou subindo É... Por que que eu não estou subindo Troféu Bom, galera Eu não estou subindo Troféu Porque eu posso pegar Pessoas muito 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 mais fortes Tá? Ah, mas faz o teste aí Não sei o que Faz pelo menos um teste Pra ver se o esmagador Aqui Ele vai fazer Alguma diferença Cara Pode até ser Com certeza O cara vai querer Vim invadir aqui por baixo Vai querer mandar As arqueirinhas na frente Vai se fuder Pras bombas Entendeu? Esse esmagador aqui Eu tenho que upar ele Mais leve Pra ele ter mais vida Tá? Mais que nem Ó, o pessoal está invadindo por aqui Ah, mas eu tirei o esmagador Lá de cima O pessoal vai invadir lá por cima Se vier gigante aqui por cima Cara, o gigante vai destruir aqui Vai destruir aqui Vai voar Na verdade Eu vou fazer o gigante Voar aqui, né Se cair aqui pra dentro É o cara Porque daí Não tem defesa Que aguente Isso é um problema Né? Aí eu posso fazer assim Qual que é a ideia aqui Essa torre de tesla Ela vem pra cá Daí Por quê? Porque eu não vou precisar De uma torre de tesla Aqui embaixo Entendeu? O esmagador Tá pra matar gigante O papel dele é matar gigante Entendeu? Pra arqueira Se eles tacarem um monte De arqueira aqui, mano As arqueiras vão grudar no muro A hora que as arqueiras Querem entrar aqui Ou Fodeu Ou elas caem nas bombas Aqui, entendeu? Vão querer dar volta Vão querer fazer alguma Porra louca aqui Só arqueiras Isso pode acontecer Tá? É... Aí tem aqui É claro, né O canhão duplo Aqui que vai Tipo, tentar Estuprar elas ali Fuzilar elas Mas foda-se Entendeu? É... A ideia é só inverter aqui E jogar pra cá A tesla Porque, cara O gigante cai aqui O gigante vai moer Isso daqui Vai destruir com tudo Vai tankar pra caralho O cara vai mandar A merda das arqueiras aqui Vai foder com tudo Vai fazer 50, 60% Mas então vamos ver As duas versões Se a tesla aqui em cima Fica boa Ou a tesla aqui, né? Dá pra tentar deixar Uma tesla mais centralizada Aqui pra ajudar Cara Até dá Entendeu? Você tira essa merda Da porra da mina ali Coloca a caralhuda aqui Aí puxa essa merdinha Mais fracal Aí aqui fica o espaço Em branco Que fodeu tudo, né? Não vai ter espaço Essa porra Porque não tem espaço Porque não tem espaço Porque o jogo é bosta O jogo quando não dá espaço Pra você É porque eu vou jogar Meia merda Né? Tá vendo? É difícil, cara Você querer tirar E ficar fazendo As gambiarras do demônio Porque daí nada funciona Então vamos fazer A gambiarras do jeito Que tá aqui Vamos rezar Pra que o cara Venha aqui por cima Né? Deixa essa porra aqui Não sei porque Que isso daqui Tá aqui também Isso daqui não deveria Tá aqui Deveria estar em outro lugar Não sei porque Que essa porra tá aqui Não sei mesmo, cara Por que essa merda Tá aqui, cara? Ó, posso deixar aqui Pra atrair As arqueiras Destruir aqui Aí o esmagador Fica mais pra baixo Aí eu consigo Pá Coloca o esmagador Pra cá Essa porcaria Vai pra cá Essa porcaria Aí Essa porcaria Vai pra cá É Que nem Vai dar certo Isso daqui Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Pra trás Ó lá Ah, que delícia Aqui Pronto Agora Talvez 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 Chorando muito Talvez Dê certo Não sei Gigante pode vir aqui Não sei se vai dar certo Mas a arqueira Vão destruir isso daqui Mas mudei o layout Vamos testar Essa 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 porcaria aqui Vamos Mas deixa eu copiar Antes Aqui tem outro layout Que é bem interessante O layout das antigas Aqui Ruim, ruim pra cacete Esse layout aqui Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Vamos copiar Essa porra aqui Vamos jogar pra cá Ok Vou substituir E vamos fazer o seguinte Vamos editar Esse layout aqui Vamos voltar Como é que tava Aqui pra cima É Aqui Joga pra cá Joga pra baixo Joga pra cá Não sei porque Que eu tô com essa porcaria Aqui pra dentro Mas tudo bem Né É Aqui pra cá Esse cara pra cá Esse cara aqui pra cá Acabou Esse é outra variável Né Que nem Foi demais aqui Meu amigo O que tá acontecendo aqui Com você Pronto O que que acontece aqui Essa seria a variável Tá Aqui pra cima Ou Puxa o laser pra cá Vocês testem aí Né Vocês podem deixar o laser aqui Ou deixar aqui A tesla A tesla oculta aqui Ou a tesla oculta aqui Ou fazer igual Aquele outro lá Tá bom Então vocês podem fazer isso Ou realmente né Deixar como é que tava Né Que aqui O que que acontece Esse cara vem pra cá É assim que funciona Né E aqui Fica pra cá Entendeu Como é que não deu muito certo A princípio fica assim Entendeu A princípio galera A jogada é essa daqui Esse é o layout original Tá Então Se espertem Esse daqui é o layout original O layout original tem que ser assim Tem que ficar Dessa maneira aqui Entendeu Tem que ficar assim Bonitinho Né Esse é o layout original Tesla aqui E tal Mas ah Deu ruim Não sei o que Vamos puxar a tesla pra lá Ou vamos meter a tesla aqui Né Vamos jogar outra coisa pra fora Então façam essas variáveis ali Que é bem importante Eu acho que eu gostei dessa tesla Mais escondida aqui Por que? Porque eu posso puxar mais pra cá Aqui fica o minério O minério O minério eu posso encostar aqui Posso pôr o bagulho ali Mas vou dar um Vou fazer um chunai aqui Deixa eu ver como é que tava Até esqueci mano Deixa eu ver como é que tá aqui É era esse layout que eu repeti no outro lá Mas enfim A única coisa que eu vou deixar de diferente aqui Pra ficar mais fácil É só Só isso daqui Só vou trocar aqui Entendeu? Eu acho que é mais honesto trocar E se trocar Trocar o esmagador aqui Eu acho que é mais bonito Fazer esse daqui Entendeu? Deixar dessa maneira aqui Talvez Não tenho certeza Posso me fuder? Posso? Vou me fuder? Com certeza Vou me fuder aqui Deixando esse tipo de layout aqui É quase certeza Que vai dar ruim Entendeu? Que vai dar ruim Eu acho que isso daqui vai dar ruim Se deixar assim mais Cara, é uma variável Vamos usar esse layout aqui Dos esmagadores Vamos testar E foda-se A ideia não é eu ganhar mesmo Então eu não tô nem aí Olha lá O cara já tá com um layout Motherfucker In the hell ali Tem Ó Tem dois Tem dois antiaéreo Pra que dois antiaéreo? Tem dois canhão aqui Level Motherfucker Tem uma porra de uma casa gigante aqui E cara Tá tudo centralizado demais Nessa vila, meu amigo Tá muito centralizado Centralizado pra caralho, velho Aqui tem dois Três Aqui ó Tem o morteiro do demônio Né Como é que entra aqui? Não entra, cara Aqui é Jesus Me acuda Ó Esse cara é muito forte Porra Aqui é Jesus Me acuda mesmo, velho Vamos fazer o seguinte então Vamos descer a sarrafa aqui, ó Vamos calcular aqui Vamos ver se as defesas faz o serviço delas lá Puta que pariu Já deu merda já A tropa do castelo já se fudeu Beleza Não, não Não é pra vocês entrarem primeiro Vocês vão morrer se vocês entrarem primeiro Puta que meu ovo Olha lá Morreu tudo Olha se fudeu Olha o morteiro do demônio Vai morteiro do demônio Vai não Ah, olha lá as pelotas Ó Estuprou tudo Aqui vem essa Essa Ai, tem duas Vai, vai mais uma Não, 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 não Ai, morteiro do demônio Morteiro do diabo Deveria ter vindo por aqui? Não sei Aqui por baixo era o melhor? Não sei Quero ver o meu ataque Quero ver como foi a minha defesa Mas eu acho que ele tá bem mais forte Tinha que ter vindo por aqui? Não sei também Né Próximo ataque Vamos tentar entrar por aqui Pega uma tesla oculta aqui Né Tipo, as arqueiras vão tá aqui que nem uma porra Né As arqueiras podem grudar no muro Não sei se vai dar certo Ou o certo era entrar aqui por cima Né Aqui, opa Mas o morteiro ali Fudeu com tudo Olha lá Lá vai a heroína O que ela vai tomar? Vai tomar tiro na testa Morreu Então, não fiz estrela Peguei um layout que tem tropa muito mais defesa Olha lá Me fudiu Vamos ver Ó 24 arqueiras Vamos ver Vamos ver o arregaço que ele fez aqui Não veio com o gigante Tudo bem Não tem problema É bom que eu perdi Porque daí eu perco o troféu Vamos ver Ó Eu acho que ele veio por aqui Vamos agilizar aqui essa merda Que eu não tô afim de ficar aqui o dia inteiro Não Fez a estratégia full arqueira lá por cima A estratégia é excelente Funciona 100% Tentou entrar aqui Destruiu aqui o básico Aí ele se fudeu Aí como tem arqueira pra caralho Essas filhas da puta vão ficar vindo Vindo, vindo Ela se com andandinha É o que der pra destruir Ele vai destruir O que não der Ele vai se fuder E eu não consegui dar PT Mas Foda-se Perdi troféu Não tem problema Aqui vai levar um minuto Pra voltar Mas é isso Um layout que Se tivesse aqui na frente Ou atrás Não ia fazer diferença Porra nenhuma De novo Que ia fazer diferença Era simplesmente O ato ali Mas tá suave É tranquilo Tá favorável Armadilha de mola Porra mano Sério Empurrão aqui Tá Vamos melhorar Empurrão Vamos perder Empurrão aqui Não tem problema Eu não ligo de perder Pra um cara muito mais forte Né A ideia era testar Que eu não Veio com arqueira Mas vocês viram Que o cara já meteu Uma arqueirinha aqui Porque já deu ruim Né Já Fudeu tudo Né Já Deu ruimzão Aqui né Tá no vacilo Eles vão vir aqui Vai querer bater aqui Pá Mas daí já perde Já distrai um pouco Tinha que arrumar Esse jeito aqui Pra não perder Esse cara aqui atrás Pra fazer ali Que ele invadir Aqui por cima Como é que faz daí Pega aqui Ou dá pra ele de graça Aqui na frente Mesmo Sei lá Vamos pensar aqui Cara Pode até colocar aqui Assim ó Aqui vai vir a casa Mesmo depois Dos malucos Loucos Lá Que pelo menos O cara vem Pra esse lado aqui Já explode Tudo mesmo Bem louco Cara que aqui dentro Tá um pouco protegido Né Ou não Eu acho que não Mas Foda-se Tá tudo aqui em volta Essa parte aqui De fora Cara Não tem como muito Tipo Você tem que ganhar Lá Lá dentro Assim E tal É Eu quero estender Os muros aqui Mais pra fora Fazer alguma coisa Aqui depois Sei lá Posso estender O muro aqui Aí fechar Aqui também Dificultar Um pouco Essa Essa questão Só que daí Eu vou ter que Murar mais aqui E tal Né Deixe pra fora Uma bomba Armadilha Essa mina Aqui Vai ter que ficar Ali Cara Pessoal Perde tropa Aqui Pá Se fode aí Já era Vamos ver Se dá pra encontrar Outro ataque Aqui Um ataque Que tenha Mais de boa Ó lá Tá tudo lá fora Esperando Chinês Apastado de flango Mandar uma Aqui Pá Aqui é legal Cara Porque você pode Se fuder As tropas Fugiram De medo Tem que invadir Aqui Tem Tesla Certeza Que tem Tesla Ó lá Perdi O marqueiro Aqui Esperar Essas duas Ali Fazer o serviço Delas Eu já Inicio Aqui Fraun Só pra atrair as defesas Não sei se vai dar certo Ó lá Vai no muro Vai no muro Pá Beleza Esse canhão aqui Pode me fuder Opa Bombando lá Peleza Não Não Olha que merda A bomba aqui fora Fudeu tudo Perdi todas elas Já me fudi Né Elas deviam ter entrado aqui Mas são filha da puta Burra pra caralho Né mano Leva a central Pelo menos Tem três batendo Não sei seca Ó Aqui vai virar pra cá Daí vai virar pra cá Mais um tiro Vai Aê Caralho Mas foi tudo errado Né Mas enfim Foi a estratégia boa O cara jogou as bombonas ali Infelizmente Tinha umas retardadas Que foram pra outro lugar Eu não Ó lá Fiz Ó lá Deu ruim de novo 24 Pegando os caras Tá muito forte Mano Se eu tenho mais Mais 24 Né Mais 24 não Brincadeira É vai ser a mesma estratégia Toda hora Cara Vai vir lá Por fora Engraçado Que como você Quando você muda Um negócio Na tua base Cara Os caras mudam Totalmente O Leotica Agora só vem Arqueira Ó lá Tudo essas arqueira Aqui ó E eu explodi aqui Beleza Pá pá Ó Já rodou Rodou mais 4 Beleza O que que sobrou ali A central Tá apanhando sozinho Quase levaram a central Cara Ó Vão levar Na verdade Né Normal 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 67 Já Já dava bem Esse maldito Em resumo É isso Ó Não Não vieram mais Aqui por baixo Aonde que eu Esperaria Mas por que Que isso daqui Tá assim Cara Ah Esse daqui É daqui Ó Aqui tem que ficar Tudo alinhadinho Não entendi Tá ficando louco Mas enfim É Se vier com arqueira Aqui Mano Eu já rodo Não tem muito o que fazer Aqui Bom Aqui tá protegido Aí agora Se eles ficarem vindo com arqueira Quem sabe É a hora De começar A colocar as bombas Lá fora Né Eu sou Eu acho muito viciante Isso daqui Sério Tô enfrentando as pessoas Muito mais fortes Sem troféu Mas é isso Ah Mas por que Que você não pega O layout Daquele cara Que você perdeu Porque você tá Com ele errado Ah Aqui Falta poder Cara Aqui ó Falta eu pesquisar mais Preciso melhorar A capa da arqueira Preciso melhorar Ó Mais poder De dar soco Preciso melhorar Isso daqui Pra atacar Com o dagão Bebê Tá ligado Ou esqueci Que eu podia ter levado Um quebra-muro Lá né Mas nem lembrei Eu sou muito bom Pra atacar Com quebra-muros Então assim Eu já tô pegando Pessoa que tem morteiro Eu ainda nem Tenho morteiros Né E mudei o layout Cara Muda tudo Infelizmente Se rola muito Disso aqui É Aqui pra fora Da base Realmente É Não tem muita Coisa que eu posso fazer Não tenho defesas Pra conter É O pessoal Aqui Ficando invisível E etc Muita coisa Pra fora da base Não que isso Seja ruim E etc Claro Não é aquela questão Tipo Ah É o ideal Que você fez Mesmo Você tá certo Não Só deu ruim E vamos aí Pro último ataque Do layout Ó Mas é um cara Que vai ser hardcore Aqui ó Pass A peça Sei lá Passado Sei lá Que porra é essa Vamos fazer aqui Vamos quebrar Aqui ó Nossa Tem muita coisa Lá fora Ainda Cara Tentar quebrar Alguma coisa Aqui ó Nossa Não saiu aqui A tempo Ah Meu Deus Do céu Não deu boa Tá demorando Demorando demais Pra destruir Cara Ó Desativou as bombas Lá Tá demorando demais Pra ir Desativou as bombas Eu queria ter vindo Por aqui ó Mas faltou arqueira Aqui ó Pra destruir Essa parte de fora Vamos ver se vai dar certo Tô morrendo de sono Vai 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 Mais um canhãozinho Vai vai Canhão pro Gudu Vai Aê Porra Pegamos o canhão Aqui vai dar Aqui ó Devia ter lançado Mais uma aqui ó Mas é Falta exército Essas vezes né Não sei se vai alcançar Lá cara Não alcançou Mas aqui ó Essas partes aqui ó Aqui dava pra Uma, duas Pra Ia faltar lá em cima Não tem problema Olha lá Mas tá bom Tá bom Tá bom Faltou a CV lá Não tem problema É o jeito de atacar Eu não conheço Isso fodeu hein Olha só 40 bárbaros Aí você vai fazer um Full bárbaro Um ataque Eu controlando Aí ó Quase 100% full bárbaro Aí é bom hein Olha lá Por onde que eles vieram Onde não tem mais O esmagador ali ó Que delícia ó Ah daí eles podiam vir Por aqui por trás também Mas daí ia morrer Ó não tem mais o esmagador Ó fodeu ó Não foi uma boa ideia Ter trocado o esmagador Cara ó lá ó Veio bem louco lá ó Cara ó Não tinha defesa A única defesa deles Eles vão parar aqui ó Provavelmente ó Pum Morreu todo mundo Claro né Full bárbaro O esmagador Faz o serviço Simples assim Três ataques Três derrotas Não deu boa ideia De ter trocado Essa porra aqui não Cara Vamos ver Aqui que eu não podia mexer Era bem aqui Então realmente Eu vou acabar Tendo que deixar E ficar apanhando Entre as gigantes Aqui no mundo Né Mas o bot Não é inteligente Cara Ele não consegue Prever isso Então esse cara Aqui ainda Vem pra cá Esse cara Vem pra cá E aqui Volta pra cá Pronto Pelo menos Aqui Cara Fica Um pouquinho Controlado Eu acho Deixa eu ver Aqui Vai cair Aqui Beleza Vai morrer Aqui Vai cair Aqui Também Vai morrer Aqui Vai cair Aqui E Vral E morre Também Certo Ó Que é isso Pelo menos Eles tentam Entrar Aqui Por trás Aí já Morre Primeiro Ou não Também Eu não sei Mas eu não pensei Em fazer um ataque Full Bárbaro Que aí Ia ser uma loucura Do demônio Qualquer bomba Explode A cara Deles Mas aí É o jeito De atacar Se eu tivesse Atacado Lá por baixo Eu preciso De Tropas Tropas Fortas É Mudar o layout Invencível Não deu Muita sorte Ah Aqui Também Pode variar Indo lá Pra cima Tem isso Também Eu acho Que esse Cara É aqui No meio Essa Tesla Podia Ficar Aqui Mas Daí Bem Aqui Dando Choque Ou Aqui Mesmo Seria A primeira A morrer Aí É Foda Né Esse Cara Não Vende Dragão Bebê Mano Fui Uma Uma Tesla Aqui Pode dar Choque Em quem Fica No muro Bom Não 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 É Aqui Não Não vai Dar Para Pegar Nem Ou Eu Como Ou Eu Como Por Aqui Aqui Tem Uma Tesla Mas Mas Aqui Da Da Para Destruir Por Aqui Papapapapá Vamos Ver Aí Vamos Lá Se Fudeiro Cara O Gigante Entrou Pelo Canto Ele Não Deu A Volta Nossa Isso Daqui Acho Que Nem Esse Cara Esperava Né Foda Aqui Olha Vai 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 Caralho Nossa Mano Entrou Metade Metade Fudeu Tudo Empurrou Beleza Eu Vou Morrer Tem Que Destruir Aqui Vamos Ver Se Vai Dar Boa Ah GG Cara Se Destruir A Casinha Ali Mano Já Me Ajuda Fechou Beleza Se Ela Tivesse Entrada Todas Juntas Que Acho Que Seria Uma Boa Pelo Menos Entrou Por Aqui Cara Foi Ó A Bombona No Meio Duas Bombas Gigantes Caralho Tá Ótimo Duas Estrelas Eu Sou Ruim Pra Atacar Mesmo Olha Vitória Troquei O Layout Eu Quis Fazer Aquele Teste Não Veio Full Arqueiro Vai Fazer Esquima Aqui Embaixo De Novo É Vai Vai Ficar Aqui Que Numa Porra Aqui Embaixo Ó Gigante Vai Entrar Aqui Bem Louco Vai Tancar Pra Cacete Vai Mandar Todas Essas Malditas Vai Querer Ir Por Meio Vai Desativar Bombas Gigantes Ó Ela Tem Que Junto Vai Vai Caiu Pau Já Morreu Beleza Vamos ver O que Elas Vão Fazer Aqui É Se Eu Tivesse Colocado Aqui Cara Eles Não Iam Invadir De Novo Eles Estão Fazendo A Gambiarra Lá De Cima Es Maldito Não Não Ah Filha Da Puta Mas Aqui Eu Percebo Que Tem Um Porém Cara Toda Vez Galera Que Toda Vez Que Eles Vem Aqui Por Baixo Eles Nunca Entram Por Cima Então Dá Pra Tipo Tirar Eles Sempre Vão Vindo De Gigante Então Assim Ó Ou Dá Pra Testar De Novo Aqui Embaixo Fazer Isso Daqui Ó O Gigante Vai Vem Aqui Vai Morrer Só Tirei Um Negócio Mas É Claro Vai Dar Merda Né Porque Já Deu Merda Antes Nessa Parte Aqui Ou Colocar As Molas Pra Cá Ou Até Esses Empurradores Aqui Ó Porque Cara Se Vem Aqui Os Empurradores Não Faz Merda Nenhuma Mesmo Aí Teria Que Virar Pro Gigante Não Tancar Teria Que Virar Pra Fora Cara Pro Gigante Pra Lá Pra As Arqueiras Se Foder Né Mas Enfim Aqui Tem A Mola Eu Posso Colocar Mola Aqui Eles Sempre Vão Querer Vem Bater Aqui Cara Os Gigante Sempre Vem Nessa Direção Mas Sempre Posso Colocar Mola Aqui Cara A Hora Que Eles Verem Pra Cá Eles Se Foram Andar Aqui Eles Vão Entrar Aqui Vão Quero Ir Pra Cá Da E Pró E Aqui O Cara Entrou Bem No Cantinho Só Que Geralmente Eles Entram Aqui Pelo Lado E Pensando Aqui Na Diagonal Vai 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 Cair Bem Em Cima Da Mola Não É Muito Pão Deixar Aqui Não É Que Realmente Cara Tá Faltando Um Esmagador Aqui Só Que Puts Pior Merda É Isso Você Troca Põe Esmagador Ali Aí Os Caras Não Atacam Por Aqui Mais Eles Atacam Lá Por Cima Com Merda Das Arqueiras Filha Da Puta Aí Você Coloca O Canhão Lá Em Cima Aí Fode Tudo Tu Entendeu É Sempre Assim Cara Aqui Eu Posso Colocar Tesla Para Ajudar Esmagador Aqui Os Desgraçados Vão Vim Lá Por Cima É Certeza Cara Último Teste Nossa Que Bosta Isso Tudo Lá Trás Beleza Aqui Na frente Deve Ter Trap Aqui Dá Para Gastar Uma Aqui Beleza Beleza Aqui Tá Tacando Beleza Caralho Caralho Aqui Vai Ficar Metralhando Aqui Beleza Ah Filha Filha Da Puta Mano Tinha Uma Armadilha De Mola Do Lado Ali Mano Por Que Foi Andando Na Diagonal Essa Caralha Já Fodeu Tudo Era Para Destruir Aqui O Negócio Puta Que Saco Podia Ter Vindo Pelo Cantinho Aqui Podia Ter Mandado Por Aqui Puta Foi Muito Burro Já Tinha Desativado As Armadilhas Não Conhece Esse Lealt Mas Mas Eu Quero Testar O Meu Não Quero Saber De Layout Da Bandeirantes Quero Ver Se Essas Mudanças É Eu Acho Que Não Vai Dar Certo Aqui Deu Ruin Só Arqueira De Novo Mano Cara Colocar Para Cá Já Até Sei O Aconteceu Bosta Invadir Lá Por Cima Lá Puf 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 É Mano Não Tem O Fazer Bom Galera É Esse Vídeo Cara Ou Você Coloca Lá Em cima Porque Daí O Cara Vem Com Gigante Aqui Por Baixo Que É Mais Fácil De Explodir Ele Aqui Por Baixo Senão Ele Vai Fazer Isso Toda Hora Vai Vim Toda Hora Vai Vim Arqueira Aqui Por Cima Toda Hora Toda Toda Hora Vai Vim Arqueira Toda Hora Vai Ter Que Ficar Aqui Em cima Mesmo Ah Mas Cara Que Daí Ele Vem Aqui Por Baixo Que Não Tem Gigante Mesmo Ele É Obrigado A Vim Aqui Por Baixo Que Eu Posso Colocar É A Tesla Aqui Na Cara De Bem Na Cara Mesmo É Que A Tesla Não Vai Fazer Muita Coisa Né A A As Arqueira Já Vão Moer A TESA Sem Certeza Certeza Agora Que Eu Estou Pegando Uns Caras Muito Fortes Eu Tenho Que Upar As Defesas Também Aí Level 3 Aqui Já Tá Ok Vou Upar Esse Daqui Também Pior Que Qualquer Coisa Que Eu Troque Aqui Se Eu Tiro Esse Muro Coloco Esse Muro Aqui Os Caras Vão Vem Atacar Por Aqui As Arqueiras Vão Vem Por Aqui A Hora Que O Quero Mandar Aqui A Tesla Vai Subir E O Cara Vai Começar A Entrar Aqui Não Adianta A Tesla Vai Ter Que Ficar Aqui Mesmo Ou Aqui Assim Ele Vai Mandar A Tesla Vai Estar Batendo Lá Vai Mandar Ah Mas Se Ele Mandar As Arqueiras É Verdade Olha Que Ele Mandar As Arqueiras Aqui Ele Se Fode Que É Bom Toma Cabo Mano Cu Toma Cabo Mano Cu Esse Foz Isso Daqui Falta O Pá Falta O Pá Também Bom Vamos Lá Eu Não Ligo Muito Para os Troféus Estou Infelizando Os Caram Muito Foz Mano Puta Que Pariu Vamos Tentar Um Último Ataque Voltando Com Leal Só Tirando Aqui Mas Vai Vim Arqueira Aqui Com Certeza Voltando Com Leal Te Louco Nossa Mano Os Caras Faz Os Leal Muita Muita Pudê Que Pariu Vamos Entrar Por Aqui Então Vamos Explodir Todo Mundo Cara O Gigante Vai Ficar Louco Ali Sério Aqui Vai Dar Merda Aqui Deixa Eu Pensar Aqui Tem Que Jogar Mais 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 Aqui Cara Vai Por Mim Mas Vai Dar Certo É Daí Vai Ficar Preso Aqui Só Que Daí Elas Vão Começar A Matar Laca Olha Lá A Bomba Filha Da Puta Não Ah Meu Deus Olha Daí Aqui Já Dá Merda Beleza Pegou Centro De Vila Beleza Aqui Vai Ter Que Explodir Aqui Nossa Tá Todo Mundo Comendo Os Gigantes Caralho Beleza Duas Estrelas Falta Poder Não Adianta As Trope Minha Estão Muito Fracas Muito Bom Bom Galera Esse É O Último Vídeo Eu Tenho Que Treinar Mais Tropa Eu Tenho Que Atacar Quando For Ganhar Prêmio Eu Tenho Que Diminuir Ô Caralho Bebê Dragão Demônio Level 4 Mano Porra Eu Vou Deixar Meu Bebê Dragão Level 4 Ah Tá Level 6 Ih Nem Tem Como Olha O que Ele Fez Nossa Senhora Você É Louco Ele Veio Direto No Que Cusão Se Tivesse Mirado Por Rápido Ele Veio Direto No Negócio Aqui Safadinho Então Então é Assim Que Ataque Com Bebê Dragão Todos Juntos E Unidos Agora Entendi A Estratégia Vou Tentar Fazer Um Atac Full Dragão Desse Jeito Vamos Até Level Level 6 Né Level 6 Safadinho Nossa O O Tá 2 4 5 Porra Bom Galera Diminui Aqui Perdi Uns Troféus Mas Cara É Bizarro Mano Se enfrenta Esquera Muito Forte Do Nada Se Gostou Do Vídeo Curta Com Fortile Digam Suas Estratégias É Aqui Olha Só Todas O Bebê Dragão Nasceu Morta Essa Tesla Literalmente Não adianta Vou ter Que Deixar Aqui Atrás Vou ter Que Upar Ela Aqui Mais Dano Vou ter Que 10 Dias Ah Não 10 Horas Vou ter Que Terminar De Upar A bomba Aqui As Outras Bombas Aqui Também Por mais Que Os Gigantes Do Demônio Desativem Elas É O papel Deles Desativar As Bombas Mas Fazer O Que Acho Que É Isso Eu Gostei Desse Layout Em Breve Mais Ideias E Continue Fazendo Alteração Mas Vocês Viram Que Tudo Que Você Altera Na Base De Vocês Que Era Uma Hora Do Nada O Cara Troca As Tropas Vai Tudo Arqueira Porque Eu Pessoal Seguinte Assim Porque Diabos Ele Não Faz Tudo Arqueira Quando Essa Porra Tá Aqui Cara Fala Destruir Com Arqueira Sério Tipo Foda Se Consegue Destruir Aqui Com Arqueirinha Entendeu Não Ele Prefere Jogar Gigante Lá Trás Porque O Gigante Tanca Arrebenta A porra Do Muro Que Eu Tenho Que Upar Essa Marde Esse Muro Aqui Gigante Estoura O Muro Ele Quebra Tudo Muro Aqui Invade E Tipo Foda Estregar Aí Não Tem Como Matar Porque As Defes Ainda Não Estão Pada Ele Consegue Tancar A porra Do Negócio Aqui Mesmo Com Com As Defes Aqui Certinho Se bem Cara Que Eu Acho Que Estou Fazendo Alguma Merda Aqui Pera 900 Porra Faz Assim Então Cara Vou Por Coisas Mais Resistentes Aqui Cara Até Isso Daqui Interfere É Sério Ah 450 Deixa Ver Essa Casinha Aqui 605 Acampamento Tem 300 Isso É Louco Ah Você Põe Acampamento Aqui Pronto Demora Mais Para Destruir Tá Ligado Tanca Então Tem Que Colocar Construções Tankers Aqui Dentro Entendeu Esse Relógio Aqui 650 Se eu Deixar Uma Reminha Aqui 300 Vamos ver 650 Até Se eu Fizer Isso Daqui Cresci Pá O Cara Vai Destrói Tudo Aqui Que É Fácil De Destruir Que Tá Tudo Lá De Fora Aí Hora De Entrar Aqui Demora Pra Caralho Pra Destruir Ele Se Fode Muito Porque As Construções São Construções Que Tem Mais Vida Acho Que Tá Uma Boa Ideia Sabe Por Esse Centro De Pesquisa Tem Mil De Vida Cara Mas Eu Acho Que É Muito Grande Caberia Aqui Né Eu Enfio A tesla No Meu Rabo Porque Cara Esse Centro De Pesquisa Eu Tô Dando De Graça Literalmente Eu Deixo Lá Não Tem Uma Defesa Pra Bater Tipo Foda Esse Sério Literalmente Pô Deixa Lá Esse Centro De Ninguém Vai Entrar Aqui Vou Ficar Se Matando Então Caguei Pior Que Um Esquema Aqui Puxar Pra Dentro Esse Centro Aqui Tira Essa Tesla Daqui Daí Os Bichos Vão Querer Bater Aqui Aí Fia Tesla Aqui No Meu Rabo A Casinha Fica Aqui Na Frente Eles Vão Querer Bater Aqui Ah Vão Até Carlinha Porra Tem Uma Tesla Se Fodemos Somos Retardados Né Tipo Ó Uma Tesla Mota Em Ela Tipo Acabou A Tesla Que Era Pra Ser Uma Armadilha Feroz Ou Que Nenhum Cara Fez Ele Vem Com Um Monte Demônios Alados Vou Tentar Aqui Cara Vamos Ver O Acontece Quer Testar Isso Daqui Se Gostou Galera Curta Compartilhe Se Inscreve Los Cadales Ó Aqui Também É Foda Você Vai Destruir Aqui Aí Você Vai Perder Tropa Do Debole De Ah Mas Eu Posso Fazer Uma Trap Aqui Ó 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 Né Aí Posso Fazer Aqui Assim Vamos Ver Se Vai Dar Certo Acho Que Vai Dar Certo Cara Vamos Migar Tudo Pra Cá Assim Ó Ó Ó Bem No Cú Mesmo Não 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 Vai Pra Lá Cara Não Vai Pra Lá Vem Vem Pra Baixo Vem Pra Baixo Por Favor Vem Pra Baixo Isso Não Vocês Vão Morrer Caralho Ai Debole Vai Morrer Tudo Vai Dar Um Socão Ali Que Alegria Vai Isso Não Uma Tesla Não 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 Cara Não Não É Trepe É Milada Assim Não Cara Vocês Decem Cês Tão Mortos Cês Mortos Não Olá Não 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 Ah Mano Eu Falei Que Era Trepe Bino Porra Vai Vai Uma Estrela Please Ah Meu Deus Velho Meu Deus Estão Loucos Cara Dá Uma Termondada Por Aqui Também Não Deu Boa É O Debo Deu É O Debo Deu Nossa Que Cagada É Bilada Assim Do O Rabicho Cara Fez Igual Eu Nossa Mas Aqui Foi Ó Resolveu Invadir Lá Por Cima Então Cusão Olha Como Tanca Vem Olha Como Tanca Essa Porra Sério Mano Olha Como Tanca Nossa O Cara Vai Ficar Um Ano Lá Tá Ligado Ah Cusão Ó Lá Se Fodeu Ó Ah Não Quis Vim Por Baixo Porque Aqui Tá Mais Pertinho Se Fodeu Ó Quis Tancar Hum Entendi A Estratégia Isso É Uma Merda Cara Quando Acontece É Não Vai Dar Boa Deixar Essa Porra É Não Vai Dar Boa Mesmo Puta Que Pariu Lá Vral Já Viu Que Tinha Que Vim Lá Morreu Morreu Vral Se Fodeu É Ele Perdeu Ele Perdeu Um Tempo Do Caralho Ali Aqui É Tava Muito Na Cara Né Cara Queria Quebrar Aqui Pavral Aqui Usabilitou A Merdinha Ali Tem Dica É Muito Grande Mas Pode Deixar Que Faça Bem Tem Dica Tá Acontecendo Aqui Rapaz É Quero Vim Atacar Aqui Agora Seu Debole É Tem que Estreitar Né Põe 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 Casinha Aqui Aqui Agora O cara O dedo Desgraçado Já Vai Vim Por Ciba Aqui Embaixo Ser Foda Aqui Deu Muito Certo Aqui Vai Tem que Voltar Para Caçar Armadilha Xabral Aqui E Aqui Vai Ter Que Fica Desse Jeito Ah Tancou Aqui Já Era Cara Não Tem O Que Fazer Tancou Aqui Pah Posso Puxar Mais Pra Cá Aqui Que Esse Filha Da Puxa Foi Que Ele Fez Aqui Embaixo Maluco Isso Daqui Que É Maneiro Ó Agora Aqui Fica Muito Perto Beleza Beleza Vai Tem Que Dar Volta Aqui Pelo Menos E Joga Lá Dentro Pá 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 Tá Tava Desesperado Querendo Atacar Aqui Por Dentro É Que Vai Tancar Porra Toda É Mudou a Estratégia Esse Cara Muda Tudo Infelizmente Ainda bem Que Eu Fiz Uma Apotação Melhor É Meio Bizarro Né Galo Tipo Você Vê Que Aqui Tem Uma Torre Aqui Mas Não Tem Nada Aqui Pra Abaixo É Que Vai Vim A Central Vai Vim A Torre Doce A Base Lá Aqui Podia Ficar Sei Lá Torre Do Relógio Forçar Eles Indo Para Um Outro Lado Não Sei Ah Já Sei Que Eu Vou Fazer Uma Estratégia De Filho Da Puta Que Vendo Dá Na Mesmo Eu Acho Né Os Bichos Vão Ter Que Bater Aqui Vai Tancar Pra Cacete O Vai Ter Que Entrar Aqui De Qualquer Jeito Cara O Gigante Vai Ter Que Vem Aqui Ou Eles Vão Querer Pegar Aqui Vai Ficar Um De Arqueira Aqui Temos Retardado Aqui Vai Tacar Arqueira Aqui Vamos Testar Aqui Se As Arqueira Retardada Vão Pra Lá E De Novo Essas Bases Lazarenta Tá Me Enchendo Saco Já Essas Bases Assim Mano Gente Retardada Serião Ó Ó Ó Próim Próim Errou Próim Ó Se Fudeu Ó Vocês Não Queriam Matar Sos Cusão Mata Agora Porra Vai Vai Não Tá Muito Perto Sos Idiotas Meu Deus Cara Que Porra As Arqueiras Vieram Fazer Tipo Aqui Caralhos Voadores Nossa Ganhei Ainda Meu Deus Meu Ataque Foi Ridículo Só Se Desse Cara Foi Ridículo Mais É Verdade Eu Vou Começar Eu Tô Esquecendo De Usar Quebra Moura Eu Sou Retardado Mesmo Vamos ver A merda Do ataque Que o cara Fez Fez Pior Que Eu Mano Vai Se Foder Esse Cara Puta Que Pariu Meu Ovo Ah Normal Né Ó Isso Quebra Lá Embaixo Mesmo Ó Isso Vamo 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 Venho Ó Lá Puf Acabou O Exército Dele Se Queria Isso Quero Invedir Muro Pra Isso Sério Valeu Você Quebrou Bastante Meus Muros Aí Parceirinho É Isso É Uma Coisa Né Se Usar Quebra Muro Naquela Estratégia Bosta Que O Cara Fez Que Eu Não Usei Porque Eu Acho Que Eu Sou Meio Retardado Puta Merda Aqui Dava Pra Usar Um Quebra Muro Do Demônio Né Cara Mas Eu Fui Meio Idiota Né Cara Um Quebra Muro Aqui Um Lançava Um Pá Nossa Era Um Quebra Muro Aqui Fugia Com Esse Cara Interessante Ou Aqui Um Quebra Muro Aqui Nossa Próximo Léo Acho Que Eu Vou Levar Um Quebra Muro Certeza Um Quebra Muro Um Quebra Muro Aqui Um Gigante Aqui Assim Sério Mano Esse É Muito Louco Quebra Muro O Gigante O Quebra Muro Aí Brau 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 Acabou Caralho Isso É Bizarro Aí Tipo Resaltar Arqueira Come O Cara Aqui Já Se Fode Se Quebra Muro Vai Arrastando No Muro É Foda Também Ia Ser Muito Louco Mano Bom Galera Deu Uma Hora De Gameplay Estratégia Louca 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 Deu Boa Cara Agora Eles Estão Vindo Com Personagens Aqui Por Baixo E Se Fodendo Essa Ideia Dos Personagens Morrerem Vamo Ver Eles Vão Mandar Arqueiras Arqueiras Vão Se Foder Aqui Vai Tentar Matar Isso Daqui A Qualquer Custo Vai Mandar Mais Arqueiras Vão Explodir Daí Vão Explodir Pago Vou Colocar Aqui Pra Foder Com As Arqueiras Mesmo Foda-se Se Desarmar Caguei Também Você Vê As Arqueiras Do Demônio Aqui Foda-se Essas Bom Minha Serão Ativadas Se Você Ultrapassar Os Muros Essa Ideia Invadiu Com Muro Mano Vão Que A Melhor Chance Que Eu Tenho É Essa Tem Que Da Chance Desse Quero Entrar Né Geralmente Que Acontece Que Que Estão Quebrando O Muro Papapapá Vão Foda Aqui Mano Aqui Tipo Ele Vai Lançar Tipo Três Arqueiras Aí Vai Ficar Check 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 Putz Que É Foda Mano Ele Vai Lançar Três Arqueiras Ali Vem Quase Ninguém Então Por Mais Atrás Então Ele Vai Lançar Uma Arqueira Aqui Ó Arqueira Consegue Destruir Vai Ficar Check 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 Sério Ela Vai Lançar Arqueira Aqui Ó Ela Vai Ficar Check 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 Até Matar Tá Ligado Nossa Vai Ficar As Bombinhas Muito No Limite Vem Não Pode Desarmar Essa Bomba Que Carqueira Tem Que Pensar Que Tá Ganhando Vamos Ver De Novo Nossa Que Bosta Cara Cadê Tesla Tem Tesla Aqui Mas De Certeza Mas Dá Pra Fazer Uma Festa Aqui Cara Vou Tirar Aqui Vou Por Quebra Muro Ah Tem Aqui Umas Merda Lá Em Volta Vamos Fazer Assim Então Tipo Fã 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 Achei Fã Tem Curzão Tomar No Seu Rabo Aí Agora Esse Quebra Muro São Ridículo Do Caralho Vai Se Fuder Na moral, mano. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão levando o muro. Ai, meu Deus, velho. Não, cara. Não, mano. Não, mano. Olha lá, levou a torre. Meu Deus, cara. Os caras estão loucos. Olha lá. Aqui em cima. Nossa, mano. Nossa, velho. Esses quebra-muros são os fanfarrão, velho. Caralho. Até que foi bosta. Tinha que ser aqui pela casinha, velho. Não por baixo. Sou um animal mesmo. Puta que pariu, velho. Quero ver o ataque deles, velho. Eu nem me preocupo com o meu ataque. Eu tô me preocupando com a minha defesa. Olha lá, ó. Falei, ó. 43% é muito... Olha lá, o dele se empolga, né? Olha lá, ó. Entrou os bichinhos, ó. Pum, pum. Já se fodeu, né? Vamos ver. Ó, entrou as vadias. Vai, vai, vai. Vai pra bomba, vai pra bomba. Ó. Puta que pariu. Não. Pá. Ah. Deu ruim, velho. Puta, tinha que ter mais pra baixo aqui, mano. Ah, deu ruim. Filhos da puta. Não. Ah, mas tá bom, tá bom. Não dá pra exigir muito. Foi ruim, foi. Que erro. O problema é que eu, né? Fui pior que ele, mano. Eu fui o lixo. Mas tá bom, cara. Deixa eu arrumar essa merda aqui. Cadê, cadê, cadê? Essa coisa aqui em cima. O cara tá ajudando aqui. Então não dá pra tirar. Mas foi bem que eu falei, cara. O cara vai vir aqui, mano. Vai ficar que nem uma retardada, tá ligado? É, eu vou ter que revisar isso daqui. Que bosta. Só vai tirar depois que os caras entram. Não adianta. Vou fazer o... Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. É, mas aqui fica... Enfim. Essa torre aqui e aqui. Vocês podem vir por aqui, ó. É, vamos por aqui. Tá mais fácil. Vai ver que não é uma esporra louca. É, tá mais fácil. Vamos matar todos. Tudum. Tudum. Cara, eu tinha que fazer uma estratégia, velho. Pra centralizar isso daqui, velho. Acho que aqui fica mais honesto. Quis ouvir bem louco aqui, tá ligado? É, vamos matar. Tá aí eu perco a bomba daqui. Essa bomba tem que fazer isso pra baixo. É, o que não tem que fazer? Ah, agora eles vão vir por aqui, né? Ah, vamos matar. Eu fico querendo matar aqui, ó. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. 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 O que tem que desarmar ela são as tropas, cara. Não os gigantes do demônio. Outra coisa, mano. Se o gigante vai entrar aqui, hein. Pode, tipo, foder tudo. Eu acho que realmente, cara. Realmente. Eu vou colocar as armadilhas aqui, cara. Não sei porquê, mas eu acho que... Não sei se é uma boa ideia também. Vamos colocar aqui fora mesmo Se é gigante você vai se fuder Ah, não dá pra colocar lá fora Então vai ser assim Quebre meu muro e ganhe um pulo É um bom slogan, né? Quebrou o muro Um vai lá pra cima, outro vai pro lado aqui Eles andam em diagonal, né? Esses filhos da puta Deixa eu até ver pra onde que o bicho andou Cadê? Ele veio nesse quadrado aqui Estourou tudo Daí já entrou os bichinhos Brau, brau Não é, eles iam se fuder, cara Nesse quadrado eles foram reto, né? Eles não vão pra cima, eles iam ir reto Eles iam ir reto aqui Eles vão entrar aqui nem uns retardados Que eu tenho que ficar aqui É, tem que rezar Eu acho que tem que rezar pra funcionar mesmo Aqui Aí, aqui Senão ela estoura, cara Vamos tentar Vai ser engraçado É, tirei lá de cima, né? Nossa, mano Tá cada vez pior Acho que eu vou fazer um ataque porra louca, mano Tipo Bárbaro Bárbaro Todos os bárbaros, mano Estão loucos Estão loucos, ó São os vikings, cara É, só deu Nossa, velho Só deu ruim, cara Porque Não tinha um bagulho que esmagava aqui, né? Que tava em construção ainda Os bárbaros estão loucos Estão lançando um, dois, três Aqui bem devagarzinho Aí, franho, franho Ia pulando todo mundo Bárbaros os ensandecidos Esse O ataque dos bárbaros malucos Nossa, mano Que ridículo Deu empate Vamos ver Ah, mano Sério? Sério que não quis vir aqui por baixo, cara? Ah, mano Olha lá Pum 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 Sério, cara Que você desativou Mas você é um cuzão mesmo Você desativou minhas defesas, cara Sou arrombado Daí resolveu entrar por aqui Cadê a bombona? Bombona? Pum Ah, não pegou, velho Não, filho da puta Caralho, velho Que porra, mano Foi engraçado, na verdade Não tinha o que fazer Não veio lá por cima Não invadiu a moreta Jogou os bárbaros Para desativar as bombas Vai estar valendo, cara Acho que ele não vai fazer Essa merda tão cedo mesmo Parece que é aquilo, né O jogo sabe que tinha Armadilhas Mas aqui não tem muito o que fazer, cara O cara vai entrar aqui E vai cair na armadilha Vai se fuder aqui do mesmo jeito Acho que vou ter que começar a colocar mais sacada Essas merda Boing Ah, tem que esmagar, né, mano Caiu ali, tem que Tem que cair Tem que morrer Esse filho da puta Mas foi boa a estratégia, cara, mano Foi bem boa Bem ótima Desativou as duas aqui, mano É uma arrombada, mano Ah, foi muito engraçado Que bosta, gente Bom, galera Aqui foi burrice minha, né Eu podia ter Ter feito alguma coisa Nessa parte aqui, cara Terminada por aqui Quebrado o muro aqui, ó Sei lá Ó, tinha um caminho aqui, ó Esse que foi a maior bosta de tudo, cara Um caminho merda aqui, ó Que tinha bomba aqui, né Eu não conheço esses layout do caralho Vamos ver, ó Ó Vai quebrar muro Ó, tinha Ah, tinha um negócio que empurra ali, ó Aí os bárbaros foram bem loucos Eu devia ter mandado os bárbaros aqui, assim Eles mandaram os bárbaros aqui, mano A gente tinha tido sucesso Mas eu queria matar a central, né Então eu me fodi Bárbaros ensandecidos, cara Se quebrar muro, mano É muito bosta Ó, os bárbaros Aqui que eu me fodi Eu perdi muito bárbaro Nessas armadilhas de bosta, cara E aqui em cima não tinha nada Provavelmente tinha um monte de bomba Que layoutzinho bosta, hein Tem que ter mandado os bárbaros aqui, ó Invadido por esse lado mesmo Ah, mandava um gigante aqui Ou aqui mesmo, cara O gigante é esse Explodir em tudo aqui, ó Mas é esse mesmo, pô Aqui tem mola, né Aí fode tudo A média é boa, cara Quebra muro, bárbaros e gigantes Mano, treinar esse ataque, mano O ataque é muito louco Bárbaros ensandecidos Ah Ou 40 bárbaros, né Não tem mais um ataque? Ah, mano Vou fazer ataque, cara Ah, mano Sério Manutenção vai se foder, mano Bom, galera Joguei demais Esse CC é muito viciante Vou ficando por aqui Quem curtiu Se inscreve no canal Se não se inscreve no canal Você vai ficar Doente E vai fazer parte aí Dos futuros 10 mil inscritos Isso aí Até o próximo vídeo E fui Cara, muito doido Tchau Música Obrigado.